Eu tenho tanto pra você Tenho tanto pra viver Que a saudade não tem fim O amanhã começa aqui Eu tenho tempo inteiro assim Pra te ter perto de mim Eu só quero é viver A vida inteira com você A vida inteira com você A vida inteira A vida inteira com você A vida inteira com você Your smile gives you away Cause you're made Chegou o nosso grande dia A famosa expressão de que você pode encontrar o amor da sua vida No dia em que menos estiver esperando Nunca foi tão real pra mim E ao mesmo tempo Sei o quanto eu irei pra esse dia chegar Você é a paciência que eu preciso Você me faz sentir a mulher mais especial Amo você simplesmente por ser quem é É por você que eu vou me apaixonar todos os dias Te amo e te quero pra sempre A vida inteira com você A vida inteira com você A vida inteira com você Você falava com tanta paixão naquilo que gostava e acreditava, que era impossível não querer te conhecer mais. É uma forma como me traga, me beija e me abraça com ternura. Sim, hoje escolho você e prometo te escolher todos os dias para viver a eternidade contigo. Você é a razão que eu estou respirando, com um pequeno look no meu caminho. Você é a razão que eu estou sentindo, que é finalmente seguro para ficar. A razão que eu estou respirando, com um pequeno look no meu caminho. Você é a razão que eu estou respirando, com um pequeno ver. O que você vai fazer Tonight 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 Macalva, você vem da caravana de onde? Miami Palmas para a caravana de Miami Curitiba E você vem da caravana de onde? Curitiba Palmas para Curitiba É ritmo É ritmo de festa Ótima Carte Maravillosa Paramos Ei, 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 ei